E aí, gente? Hoje eu trago um filme bem meia-boca, eu esperava mais, mas pelo nome do filme a gente já tem uma ideia que ele vai ser bem clichê, que é Hospedagem Imortal, de 2019. O que me chamou a atenção é que tem a senhorinha do Insidious, que eu gostei bastante quando ela fez aquela médium, né, que é a Lin Shay, e ela faz a Joyce. Então eu achei que seria interessante um filme com ela ali, e o plot foi bem spoilerento, sabe, deu todos os spoilers do filme, era completamente previsível o que ia acontecer, só que eu tentando imaginar aquela senhora, coisa mais querida ali, sabe, fazendo esse tipo de coisa, achei que ia ser meio estranho, mas tá, resolvi dar uma chance pro filme, e a sinopse diz que a Joyce perde o marido, e ela começa a ter dificuldades financeiras para ganhar dinheiro. Ela decide então transformar a casa dela numa pensão, e conhece um rapaz, o Bob, e ela acaba se apaixonando por esse rapaz, sei lá, de 20 anos, e ela é uns 70. Ela se apaixona por esse rapaz, mas óbvio que uma paixão completamente platônica, só que ela acaba desenvolvendo um tipo de obsessão macabra por ele, e tenta investigar as coisas dele, e é bem engraçado, porque ela se veste aí com umas roupas meio anos 80, e faz umas pinturas engraçadas, tipo, querendo chamar a atenção dele, e ele acha ela, tipo, uma senhora estranha, sabe, então, acontece uma série de coisas que ela faz de errado, por essa obsessão dela, e o livro meio que se baseia num... o filme se baseia num livro que ela lê, ela pega na biblioteca, no começo do filme, um livro que é de um cara que conhece a mulher, e ela fica ali nos braços dele, e era, tipo, o sonho dela fazer aquilo ali com o Bob. Então, é um filme interessante, mas não é nada demais, ele é bem previsível, mas é legal, dá pra assistir. E ele tá disponível na Amazon Prime, e é de 2019.